Bom dia Triton 4x4 Clube Chegamos No famoso salão do automóvel O encontro do clube vai ser aqui dentro No estande da Mitsubishi A Mitsubishi preparou um dia especial Para nós Máximo 25 tritons 50 ingressos A turma se organizou E está todo mundo aqui Olha quanta bruta reunida A gente vai fazer a concentração Aqui na frente Vamos entrar dentro do estande da Mitsubishi E aí pessoal Vamos entrar Partiu Olha aí de triton Bora lá Acompanha aí Que a gente está entrando Para o salão do automóvel